É isso aí pessoal, domingo, hoje é dia 23 de outubro de 2016, estou aqui em Santos, exatamente na Avenida Anacosta, bem aqui em frente ao Colégio São José, um dos colégios mais tradicionais de Santos, onde tem a capela, que você ouve o sino, que são exatamente meio-dia, eu estou aqui para falar para vocês, para conversar com vocês a respeito da Avenida Anacosta, especialmente os meios de transportes da Avenida Anacosta atualmente, aqui eu vou mostrar para vocês, ali olha, esses aqui são os suportes de sustentação da rede aérea, a afiação dos trollebos da linha 20, como vocês, não sei se vocês conseguem perceber, mas foram recentemente trocados por novinhos, por quê? Porque o trollebos hoje, nessas semanas, já há algum tempinho, ele está fora de operação, devido às obras do VLT, porque o VLT vai cruzar exatamente aqui, a Anacosta com a Avenida General Francisco Glicério, então vamos atravessar aqui a rua, então, a Avenida Anacosta é uma avenida que ela foi aberta para ligar justamente a região onde era a garagem dos bondes do empresário Matias Costa, na época, ele era, vamos dizer assim, os donos dos bondes, o dono dos bondes aqui em Santos, e ele pretendia abrir justamente um caminho, uma avenida ligando ali a garagem dos bondes, fica no, vamos dizer assim, no comecinho do lado da Anacosta, até o Gonzaga. Só que, em 1889, o Matias da Costa, ele foi, vamos dizer assim, assassinado, por quê? na abertura dos terrenos da, para abrir a avenida, existe uma questão de uns donos de outros terrenos, que passam por onde ia passar a avenida, e aí houve um crime e o Matias Costa foi assassinado, enfim, uma história triste. O nome da avenida, justamente, é Anacosta, que é a esposa do Matias Costa. A avenida, depois, continuou sendo aberta, normalmente, foram sendo plantadas as palmeiras inferiais, que elas vão aqui, ó, de ponta a ponta da avenida, hoje em dia, estão bem altas, né, desde a sua plantação, no comecinho do século XX, então, é uma avenida importante. Por aqui passavam os bondes, como em toda a extensão, vamos dizer assim, toda a cidade de Santos, as grandes avenidas. E os bondes, eles passavam pelo centro da avenida, ou seja, nesta faixa aqui, olha, nesta faixa da avenida Anacosta, nessas faixas centrais, junto ao canteiro central. Por isso que há essas construções aqui, criadas nos anos 1950, e meados dos anos 1950, que são abrigos para os passageiros. Então, os bondes, eles reinavam aqui, nas avenidas, né, e lá na costa, eles passavam no centro da via, assim como na praia também. A última linha de bondes, justamente, a circular na cidade comercialmente, foi a linha 42, e o fim dos bondes foi algo que foi sendo programado desde o finalzinho da década de 1960. Então, foram sendo desativadas várias linhas, e era, não foi nada assim, repentino, né, Então, foram, aos poucos, foram desativando as linhas. As últimas duas linhas a serem desativadas foram a 17 e a 42. E a linha 42, justamente, passava aqui, na avenida Anacosta. Então, no dia 27, oficialmente, foi o último dia dos bondes circulares. Lógico que ele avançou, era num sábado, avançou aí na madrugada de domingo, no dia 28, então, assim, sendo mais exato, o último bonde circulou comercialmente no dia, na madrugada do dia 28 de fevereiro de 1971, passando por aqui, por esta avenida. Durante muitas décadas, os bondes passavam por aqui, tanto os bondes puxados a burro, como também os bondes elétricos, tanto que a primeira linha de bondes elétricos circulou aqui, em Santos, que era a linha 2. Ela ligava Santos a São Vicente a partir daqui, passando pela avenida Anacosta. Então, em 1800, finalzinho, vamos dizer assim, na década de 1000, do século XIX, circulavam os bondes puxados a burro. Em 1909, foi inaugurado o sistema elétrico, justamente com a linha 42, que circulava por aqui. E a última linha, também elétrica, acabou passando por aqui, também, em 1971. Depois, em termos de sistema de transportes elétricos, vieram os trollebos, em 1963. Como os bondes também eram movidos em eletricidade, ainda são, claro, e os trollebos também, então não era compatível colocar redes aéreas diferentes, porque são sistemas diferentes de eletricidade, de captação de energia. Os bondes, por exemplo, é um fio só, os trollebos são dois. Então, os trollebos não foram implantados na Anacosta, porque aqui havia os bondes. Assim também como os trollebos, na época da inauguração, não havia o plano para a praia, porque pela praia passavam os bondes. Então, o que acontece? Anacosta, vamos dizer assim, foi a última grande avenida a receber trollebos, o que aconteceu em 1989. Então, aliás, perdão, foi em 1988. 26 de janeiro de 1988 foi inaugurada a linha 20 de trollebos. Já existia a linha 20 de ônibus a diesel. Então, no dia 26 de janeiro de 1988, foi inaugurada a linha de trollebos da Avenida Anacosta. Aí, hoje, então, todas as outras linhas de trollebos foram extintas, restando justamente somente a linha 20. E justamente são seis trollebos, seis veículos, que foram colocados em funcionamento naquele dia 26 de janeiro de 1988. E os demais trollebos da frota, todos eles foram vendidos praticamente como sucata. E justamente a Avenida Anacosta ostenta, vamos dizer assim, o posto de a única avenida que vai até, vamos dizer assim, até o bairro do Gonzaga. A última linha inaugurada de trollebos é ainda a única linha existente até hoje. Agora, o que vai acontecer aqui? Notem que aqui é a estação Anacosta, da antiga estrada de ferro Sorocabana. Também foi a Fepasa. E não existe mais a linha férrea. Então, a estação foi preservada como estação da cidadania. Mas está sendo implantado o VLT, que é o Veículo Leve Sobre Trilhos, que também utiliza energia elétrica por cabos aéreos, assim como o trollebos. E o que vai acontecer? Temos uma rede aérea de trollebos aqui, da linha 20, e vai chegar a rede aérea dos VLTs aqui. Vai haver um cruzamento elétrico aqui, né? Mas para isso, obviamente tem que ser feita uma grande infraestrutura. E os trollebos, então, estão sem circular aqui nesses dias. Já faz algum... Vamos dizer assim, não sei se vai mais de um mês. Mas já há um bom tempo. Eles estão circulando justamente para que possa ser implantada esta fiação. Como vocês viram no começo do vídeo, estão sendo... Enquanto os trollebos não estão circulando, estão aproveitando para fazer uma manutenção justamente nesta área da parte elétrica. Porque, olha, temos muitos suportes da fiação do trollebos enferrujados. Então está sendo feita a troca para que, já que os trollebos não estão circulando, é uma oportunidade da gente ter aí os trollebos também funcionando com uma rede aérea, uma fiação elétrica, que funcione, que não dê problemas. E para que haja o cruzamento dessas duas redes aéreas de fios, desses dois sistemas elétricos, de uma maneira tranquila, né? Para que não haja problemas no trânsito. É isso aí, pessoal. Falando um pouquinho da Avenida Anacosta, do sistema de transportes e do VLT também, que ali eu vou finalizar com a futura estação Anacosta, que está sendo aí construída nesta linha do VLT, que atualmente está ligando a cidade de São Vicente a Santos, e vice-versa. Então, logo, logo, vai ser inaugurada aqui a estação Anacosta. O VLT vai vindo lá de São Vicente e vai poder chegar aqui até Anacosta. E também, ao mesmo tempo, está sendo construída o restante da linha do VLT, que vai até o Porto, até a Avenida Conselheiro Negres. É isso aí, pessoal. Falando um pouquinho de Santos, um pouquinho da Avenida Anacosta, lembrando que este vídeo aqui é um vídeo independente, não está ligado a nenhuma obra do VLT, alguma empresa, nem nenhuma associação. É apenas uma conversa a respeito da cidade de Santos para que seja sempre preservada a história da cidade perpetuada, vamos dizer assim, a história da cidade de Santos para todos saberem um dia. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí Obrigado.